É, inclusive, um estudo da Fiocruz aponta a necessidade mesmo da vacinação de crianças. Repórter Vitor Moraes. Para aumentar a imunização da população contra a Covid-19, é importante que o país adote a vacinação de crianças de 5 a 11 anos e de pessoas que vivem em locais remotos. É o que aponta um estudo realizado pela Fiocruz. Atualmente, se consideradas todas as pessoas acima de 11 anos, cerca de 85% dos brasileiros poderiam se vacinar. De acordo com a pesquisa, o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil está em desaceleração desde setembro. Nos meses de novembro e dezembro, esse ritmo caiu ainda mais a cada semana epidemiológica, chegando a 0,08% por dia. Para os pesquisadores, a vacinação já está próxima do seu limite, com 75% da população imunizada com a primeira dose. O infectologista Renato Kifuri diz que não há por que retardar a vacinação nas crianças, uma vez que o país tem imunizantes disponíveis para isso. Embora as vacinas não sejam 100% eficazes na redução da possível transmissão, reduzem de maneira significante. Vacinados transmitem muito menos do que não vacinados. A posição do comitê técnico da Câmara Técnica Assessora é a favor da vacinação, já foi manifestada e esperamos que em breve sejam incluídas todas as vacinas licenciadas para essa faixa etária. Nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de doses da Pfizer já foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos, reforçando seu perfil de segurança. A análise da Fiocruz teve como base a cobertura vacinal por unidade da Federação, de acordo com as semanas epidemiológicas e tendo como data de referência o último dia de cada semana. No caso do estudo, foi a última semana de novembro.